O governo estuda reajustar o salário do funcionalismo neste ano. O anúncio foi feito durante a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente com os servidores públicos federais. A Mesa Nacional de Negociação Permanente foi instituída no primeiro mandato de Lula, em 2003. 20 anos depois, é reaberta para diálogo com os servidores públicos federais. Um espaço onde eles podem reivindicar direitos e resolver conflitos enfrentados na administração pública. A gente tem que pensar no servidor, tem que pensar na sociedade e tem que conciliar interesses que podem parecer, à primeira vista, conflitantes. Mas que o diálogo constrói o caminho da superação. Representantes dos servidores destacaram a perda do poder aquisitivo das categorias, já que há sete anos, os salários estão congelados. Nesse período, sem reajuste, com redução dos salários, todos corroídos, com essa inflação galopante, a nossa categoria perdeu uma média de 6 milhões nos nossos salários, de um modo geral. Durante o evento, que contou com a presença de ministros de várias pastas, foi anunciado o pagamento de direitos trabalhistas de 10 mil servidores. A gente já autorizou, são 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas e servidores públicos dos exercícios anteriores. O governo federal também analisa conceder um reajuste no salário dos servidores ainda neste ano. A gente pretende anunciar ainda esse mês, se possível, se tiver acordo com eles, um reajuste usando o espaço orçamentário que existe. Na solenidade, foi assinado ainda um documento com exposição de motivos para que dirigentes sindicais, em licença do trabalho, por exercer mandato classista, permaneçam na folha de pagamento do governo federal.